Olá, meu querido público! Estamos entrando no ar com o nosso TVD Ritmos Antigos e o seu final de semana. Muita alegria, muito amor. Dia das Mães, nesta segunda-feira, neste domingo. Dia das Mães é todo dia, né? E a gente vai aí agradecendo a todas as mamães do Brasil, do mundo inteiro, a mamãe do céu, por ter nos colocado no mundo. Mamãe, o nosso beijo, o nosso programa de hoje é pra senhora também, viu? Mamãe de todas as idades, a mamãe que é você e a mamãe que é senhora, avó, sogra. Ei, a vizinha, a tia, um beijo, mãe, no coração. Gente, junto com a ProVídeo, estamos aí iniciando mais um TVD Ritmos Antigos. E hoje, nós vamos mostrar o melhor da música americana. Nós vamos trazer pra você um casal de irmãos. Karen e Richard. Eles formam o conjunto The Carpetens. E através desse momento, nós vamos conhecer a sua história, vamos conhecer a música que encantou o mundo. The Carpetens foi uma dupla musical da década de 70, composta pelos irmãos Karen e Richard. Com seu estilo melódico, eles levaram à parada de sucessos muitas canções no top 40 da música americana, o maior top que existe, tornando-se representantes do soft rock e se incluindo entre os artistas mais representativos da década de 70. Durante a carreira de aproximadamente 14 anos, carreira curta, os Carpetens gravaram 11 álbuns, cinco dos quais continham músicas que atingiram o top 10 das paradas. Fizeram turnês nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, na Austrália, nos Países Baixos, em nosso Brasil e também na Bélgica. A carreira da dupla chegou ao fim com a morte de Karen, em 1983, de parada cardíaca em função de complicações da anorexia nervosa. O problema da anorexia pega tanta gente, conhecemos em Mococa, inclusive a TV Direta já fez aí reportagens sobre a anorexia. A pessoa que se sente gorda, ela pode estar mais magra do que for, mas ela sente-se gorda, obesa, se vê no espelho gorda, obesa, horrorosa, e está linda, está bonita, não precisa mais emagrecer, não tem que emagrecer, mas provoca um vômito, provoca aí a fome, não come, se mandam comer ela esconde o alimento, é um problema sério. Então vamos tomar cuidado com a anorexia, tanto para o homem, quanto para a mulher também. Gente, The Capitains, no nosso TVD Ritmos Antigos. Vamos lá. Why do birds suddenly appear every time you are near? E aí Amém. 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 estamos mostrando na íntegra para você. Vamos continuar cantando o amor com The Capitans. A CIDADE NO BRASIL 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 entre 1969 e 1973, se tornou um dos mais vendidos da década, com mais de 7 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Agora você imagina no mundo. Eles estão aqui, eles que ficaram no top 40, o maior degrau que um artista pode chegar com sua voz, com a sua música. Vamos continuar acompanhando esta relíquia musical viva, no TVD Ritmos Antigos de hoje, The Capitains. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Música 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 E aí 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 E nós estamos de volta com muito orgulho e com muito carinho, trazendo aí o TVD Ritmos Antigos de hoje. E aí 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 E aí